Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de homem flagrado ao transportar mais de 118 quilos de cocaína em Goiás. O colegiado negou recurso em habeas corpus para um homem preso em flagrante pelo transporte de mais de 118 quilos de cocaína no município de Jatai, em Goiás. Foi considerado, entre outros fundamentos, que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O policial responsável informou que a equipe abordou um caminhão guincho por passar em alta velocidade pelo posto policial da PRF. O veículo transportava um carro de passeio, no qual foram encontrados 113 tabletes de droga. O juízo de primeira instância, ao converter a prisão flagrante em preventiva, destacou a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, o que demonstraria a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. O decreto de prisão foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa requereu a revogação da prisão, mesmo com a decretação de medidas cautelares alternativas, sob o argumento de que o investigado possui condições favoráveis, tais como primária idade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. A relatora, ministra Laurita Vaz, salientou que, de acordo com o decreto de prisão, a medida foi necessária e assinalou que, para a jurisprudência da Corte, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a medida, caso estejam presentes outros requisitos que a autorizem. Legenda Adriana Zanotto